Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Espero que esteja tudo bem contigo aí desse lado, connosco está tudo bem. Apesar de já ter saudades da nossa equipa, sou o único que está aqui na redação porque tenho a minha casa mesmo aqui próximo, mas já tenho saudades de conduzir. E por falar em conduzir, devido ao novo coronavírus, não tive oportunidade de conduzir o carro de que vos vou falar hoje. Eu era suposto ter ido no mês passado ao Autódromo de Valência para conduzir o novo Toyota Supra na versão 2 litros Signature. Pois bem, isso não aconteceu, não pude estar em circuito, nem nas imediações do circuito, mas vou poder falar sobre ele hoje aqui porque nem tudo são más notícias. O Toyota Supra 2 litros Signature acaba de chegar a Portugal por um preço de 66 mil euros. Portanto, não vou fazer muito suspense sobre isto, menos 15 mil euros do que a versão 3 litros Legacy, que é como se passa agora a chamar a versão 3 litros do Supra. E portanto, como temos tempo, vamos fazer aqui alguns jogos de números para ver se compensa ou não, tanto quanto é possível sem conduzir o carro, optar pela versão 2 litros face à versão 3 litros. E já que temos tempo e que estamos todos de quarentena, vamos recordar quando é que isto tudo começou. O legado Supra começa em 1967 com o Toyota 2000 GT, o primeiro verdadeiro coupé da Toyota, e um carro que no caderno de encargos para o presidente da Toyota na altura tinha de ser o melhor carro do mundo. Simplesmente isto, era um statement por parte da marca nipónica, mostrar aos europeus que estavam à frente, em termos de engenharia automóvel, daquilo que os japoneses eram capazes de fazer. E o que é que nos ofereceram? Ofreceram-nos um carro com motor de 6 cilindros em linha, 2 litros de capacidade e 150 cavalos. Mas mais do que as especificações técnicas, que já em 67 eram simplesmente soberbas, tinha um design que ainda hoje conseguimos ver algumas das suas reminiscências no Toyota Supra A90. E depois, naturalmente, surgiram os A40, A50, A60, o A70, o lendário A80, que nós já trouxemos aqui ao nosso canal, e naturalmente o A90. E nós, inclusivamente, tivemos a oportunidade de juntar estas duas gerações, num especial no nosso canal de YouTube, que eu espero que vocês já tenham visto, em que conduzo eu e também conduzo o Diogo Teixeira. Um abraço para ele, se nos está a ver a partir de casa, já tenho saudades de estar contigo, mas pronto, enfim, é o que é, tempos de quarentena. Pois bem, eu espero também um dia, muito brevemente, trazer-vos a versão 2 litros e a versão 3 litros para um comparativo, um tete-a-tete, aqui no nosso canal de YouTube. E feita esta primeira apresentação, vamos lá então, dar início às comparações entre a versão 2 litros e a versão 3 litros. Pois bem, vamos começar por um dos fatores que mais importa na decisão da compra de um carro novo, o preço. Temos de um lado a versão 2 litros do Supra, que custa 66 mil euros, e do outro, temos a versão 3 litros, com 6 cilindros, que custa 81 mil euros. Portanto, estamos a falar de um diferencial de preço de 15 mil euros, mas não estamos a falar só de diferença em termos de motor e em termos de potência. Será que lá dentro e por fora há alguma diferença? E isso leva-nos ao segundo ponto de análise deste comparativo, o equipamento. Pois bem, em termos de equipamento, é praticamente impossível distinguir a versão 2 litros da versão 3 litros, a menos que estejamos ao volante a conduzir. Por fora, as únicas diferenças dizem respeito às jantes. Na versão 3 litros temos jantes de 19 polegadas, já na versão 2 litros temos jantes de 18 polegadas. Quanto a mim, eu prefiro as jantes de 19 polegadas. Acho que tem um design muito mais bem conseguido. Já por dentro, as diferenças são virtualmente nenhumas. Os dois modelos são exatamente iguais e se olharmos para a lista de opcionais, a Toyota Portugal decidiu equipar as versões que vêm para Portugal com o nível de equipamento máximo. Portanto, temos sempre o melhor sistema de infotainment e as diferenças são mesmo pontuais. Portanto, aqui temos uma igualdade pontual que só se distingue mesmo pelo motor. Pois bem, de um lado temos um Supra A90 com um motor de 4 cilindros e 2 litros de capacidade e do outro lado temos o mesmo carro, mas com um motor de 3 litros e 6 cilindros em linha. Resultado, além das especificações técnicas que são diferentes, e já lá vamos, isto também tem repercussões a nível do peso. De um lado temos um carro que pesa 1495 kg. Estou a falar da versão 3 litros. Já a versão 2 litros é ligeiramente mais leve. Aliás, não é ligeiramente mais leve, é bastante mais leve. São 1395 kg de peso, portanto temos aqui uma diferença de 100 kg entre um modelo e outro. E é uma diferença significativa quando falamos de um desportivo. Tanto assim é que quando nós falámos com os engenheiros da Toyota, eles disseram que o handling, a diferença de comportamento entre um carro e outro, era muito significativa. Mas já vamos falar sobre isso. E já vamos falar da dinâmica, porquanto a mim este é um ponto tão importante que merece o devido destaque e ser o quarto ponto desta análise da chegada do Toyota Supra 2 litros a Portugal. Como vocês sabem, nós já entrevistámos Masu Yuki Kai, um dos engenheiros responsáveis pelo programa de desenvolvimento do Toyota Supra. De resto, uma entrevista que vocês podem voltar a ver aqui no nosso canal do YouTube com o Diogo Teixeira. Um engenheiro que nos garantiu na altura que a versão de 4 cilindros do Toyota Supra é totalmente distinta, dinamicamente, da versão de 6 cilindros em linha. Porque os 100 kg podem parecer que não é muito, mas fazem toda a diferença na componente dinâmica deste modelo. Inclusivamente, este engenheiro, Masu Yuki Kai, disse-nos que numa estrada de montanha, a versão 2 litros é inclusivamente mais divertida de conduzir do que a versão de 6 cilindros em linha com motor 3 litros. Nós não podemos dizer que isto é verdade ou é mentira. Vamos fazer fé nas suas palavras e vamos cruzar os dedos para muito brevemente voltar à estrada e podermos testar este modelo e ver as devidas diferenças entre a versão de 4 cilindros e a versão de 6 cilindros em linha. Nesta versão 2 litros, de acordo com os engenheiros da Toyota, ficou ainda mais fácil conseguir almejar a distribuição de peso entre os dois eixos 50-50. E beneficia, portanto, igualmente da proporção Golden Ratio, ou a proporção dourada de 1,55, ou seja, o raço ideal entre a distância entre eixos e a via traseira. O valor que a marca define como aquele que permite o melhor equilíbrio entre a agilidade e o comportamento dinâmico. Nós também falámos com Tetsuya Tada, que é considerado o pai do Toyota Supra e é o engenheiro-chefe da Toyota há dois anos no Salão de Genebra e ele garantiu-nos que, fosse qual fosse a versão do Toyota Supra, ele seria digno do legado e do nome Supra. Portanto, vamos expectar que, efetivamente, na estrada esta versão de 4 cilindros esteja à altura do nome Supra. E já que falamos no nome Supra, um dos nomes mais respeitados da indústria automóvel, quero pedir a tua opinião mais sincera para a nossa caixa de comentários. Achas que esta versão 2 litros de 4 cilindros do Toyota Supra é digna do nome? Sim ou não? Por favor, diz-me qual é a tua opinião na caixa de comentários e nós vamos ler e, muito brevemente, num podcast, poderemos destacar alguns dos vossos comentários. Portanto, já falámos do peso, já falámos do preço, já falámos do equipamento. Vamos passar para aquilo que verdadeiramente diferencia um modelo do outro, a sua potência, o seu motor. Pois bem, vamos olhar para a ficha técnica e ver que números é que ela nos revela. De um lado, temos um motor 3 litros, como eu já disse talvez um milhão de vezes neste vídeo e, do outro lado, temos um motor de 2 litros de 4 cilindros. Em termos de caixa, temos a mesma caixa, uma caixa automática de 8 velocidades. Não é uma caixa de dupla embreagem, é uma verdadeira caixa automática com conversor de binário. Apesar disso, e como vocês sabem, as caixas automáticas estão cada vez melhor e já não ficam a dever nada às melhores caixas automáticas dupla embreagem. Portanto, os conversores de binário estão aí para as curvas. Vamos falar agora da potência. De um lado, temos 340 cv servidos pelo tal motor de 6 cilindros em linha, de origem BMW. Do outro lado, temos também um motor de origem Bávara, mas com 4 cilindros, 2 litros e com 258 cv de potência. Portanto, estamos aqui a falar de uma diferença de 82 cv e de 1000 cm³ e 2 cilindros entre um motor e outro. Já ao nível de binário máximo, as diferenças também são significativas, mas não tão significativas como poderíamos estar à espera. De um lado, temos 500 Nm de binário máximo para a versão de 6 cilindros e temos 400 Nm de binário máximo para a versão de 4 cilindros, também naturalmente em linha. Portanto, estamos a falar de um motor com bastante binário, com bastante força para puxar os 1395 kg de peso do Toyota Supra. E como é que isto se traduz em estrada? Na versão de 3 litros, temos 4,3 segundos do Gero Xen, já na versão de 2 litros, a mesma aceleração do Gero Xen cumpre-se em 5,2 segundos. Portanto, estamos aqui a falar de um carro que, apesar dos 258 cv de potência, consegue medir messas com muitos carros e muitos desportivos. Não podemos falar aqui de um Supra submotorizado, bem pelo contrário. Quanto à velocidade máxima, por ser limitada eletronicamente, estamos a falar da mesma velocidade, 250 km por hora. Não sabemos, sem o limitador, quais é que seriam as velocidades máximas de cada modelo, mas uma coisa é certa, o 3 litros vai lá chegar mais depressa. E com isto chegamos ao 6º ponto em análise, a relação peso-potência. Já sabemos qual é a potência de um, já sabemos qual é a potência de outro, já sabemos quanto é que cada um pesa, portanto, podemos pegar na calculadora e fazer as contas. Eu já as fiz e temos uma relação peso-potência para a versão 3 litros de 4,3 kg por cv. Já a versão 2 litros não fica muito atrás, porque tem uma diferença de 82 cv, mas também tem menos 100 kg de peso. Por isso, temos uma relação peso-potência de 5,4 kg por cv. Portanto, temos aqui as coisas mais ou menos equilibradas entre os dois modelos, ainda que esta diferença não seja de todo de colocarmos de parte. é significativa, mas não tão significativa como poderíamos estar à espera. Mas pronto, já que estamos numa de contas, vamos fazer mais uma. Já sabemos quanto é que custa cada uma das versões. Vamos dividir o preço total pelo número de cv de cada modelo para ver onde é que os cv são mais caros. Se são na versão 3 litros ou na versão 2 litros. Pois bem, na versão 3 litros temos um custo de 81 mil euros, que temos que dividir por 340 cv. Resultado, temos um custo unitário de 238 euros por cv no Supra 3 litros. Já na versão 2 litros temos um custo de 255 euros por cv. Portanto, a conclusão que nós chegamos é que cada cv da versão 2 litros, apesar de ser mais barato, o cv é mais caro. E não é assim tão estranho. Portanto, agora passo para o oitavo ponto da nossa análise. Qual é que tu escolhias? Peço que não seja uma escolha totalmente racional, nem totalmente emocional. Temos 15 mil euros de diferença de preço entre uma versão e outra versão e temos 82 cv também de diferença. Qual é que tu escolhias se fosses comprador de um Toyota Supra? Eu confesso, é difícil escolher porque ainda não conduzi a versão 2 litros. Mas, a fazer fé nas palavras dos engenheiros que nós já entrevistámos, o Toyota Supra, apesar do motor menos nobre por ter apenas 4 cilindros, continua a ser digno da sigla Supra. E eu tenho a certeza que a Toyota, por todas as mostras que tem vindo a dar de interesse e de investimento nos desportivos, não ia fazer um Supra com um motor 2 litros se ele não fosse digno desse nome. E temos, inclusivamente, na entrevista que nós fizemos com o Diogo Teixeira a um dos engenheiros responsáveis, uma nota muito interessante. Para todas as pessoas que gostam de modificar os carros, uma das versões mais interessantes, se não a versão mais interessante, segundo este engenheiro, é a versão de 2 litros de capacidade, porque é aquela que permite um bocadinho mais de liberdade a mexer no motor. Portanto, com todos estes dados em cima da mesa, agora é a altura de tu falares e dares a tua opinião na nossa caixa de comentários. Quanto a mim, é tudo por hoje. Eu espero que tenhas gostado de mais este vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel. Deixa-nos também sugestões para, neste período de quarentena, nós continuarmos a falar através deste canal, desta plataforma da Razão Automóvel. E não te esqueças, subscreve o nosso canal, ativa o sininho das notificações e também visita-nos diariamente em razãoautomóvel.com, onde diariamente nós temos muitas notícias, testes e toda a atualidade do mundo automóvel. Agora sim, é a altura de nos despedir. Espero que tenhas gostado. Um grande abraço e até à próxima. Um grande abraço e até à próxima.